da Mega da Virada e as apostas podem ser feitas até às 5 da tarde. O prêmio é de 350 milhões. Será que dessa vez sai para algum apostador da Paraíba? Desde a sua primeira edição, a Mega da Virada já premiou 109 apostas de 81 cidades diferentes e 19 estados, juntamente com o Distrito Federal. Só que a Paraíba é um dos sete estados que nunca registrou um vencedor. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília são os locais onde foram registrados os maiores números de ganhadores. Olha, a Mega da Virada deste ano irá premiar o seu vencedor com 350 milhões de reais. Um bilhetinho desse daqui custa 4 reais e 50 centavos. E o sorteio irá acontecer nesta sexta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Vanessa Braz, Fara TV Tambaú. Boa noite e até amanhã.